Música 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 Quisiera comentar a vocês que, como muitos de vocês sabem, no 24 de junho de 1947, o piloto Kennedy Armstrong dos Estados Unidos foi o primeiro, na era contemporânea, de reportar ter visto naves que não tinham comportamento humano. A partir daí, década de 40, 50, 60, muitos, muita gente viu, leou, assistiu, se interessou. O caso específico começaria no dia 9 de fevereiro de 1979, eu lendo um jornal, na capa do jornal, expresso na Sierra de Lima, de um barco gigante, que viu manobras, todo o tempo, ou seja, ou seja, manobras, ou seja, na hora do próximo. Assim, revistas na América Latina, como essa famosa proteínia, a revista Duda, né, Duda, traduzida, né, México, Colômbia, Peru, do insólito, que na década de 60 e 70, né, como muitos contemporâneos comigo, né, saberão, né, foi a momento doburado da filosofia, livros de cabecera, como de Frank Edwards, Próximo, Pasaporte a Magomia, já falei, Próximo, enriqueceram, né, aquela, aquela, aquela busca pelo entendimento de se este fenómeno de naves era um fenómeno real, sobrenatural, extraordinário, ou é um fenómeno, como alguns cientistas falavam, explicado, por razões naturais, por razões biológicas, de ordem, ordinal. Casos mais dramáticos, como o caso de Barney e B. D. de um casal que foi perseguido por um homem e depois, através de, e não se regressou, a constatado que foi, foram abducidos e feitos procedimentos médicos dentro da nave, no caso de Antonio Villas-Boas, que conscientemente, se não se recordou que ele foi forzado a entrar dentro de uma nave e ter relações sexuais como um acer de sexo femenino, ou caso dos pescadores Charlie Gibson e Calvin Park que foram também submetidos dentro de uma nave, para fazer alguns procedimentos. E ainda mais, o dramático caso das pessoas que afirmaram não somente ter visto naves ou fotografiados, como é o caso de Yola Lark que tinha fotografias que nunca foram demonstradas a ser falsas, fraudulentas, e que afinal não ter visto seres infarados. Tudo isto, no século XX se constituía um mistério. As intitutas falavam do mistério do século XX. Qual era o mistério? O que era isso? Serão invenções, fenômenos maturais, psicólogos ou de fato estavam frente a um fenômeno sobrenatural extraordinário. Hoje, 19 anos depois do século XX, acreditamos que o mistério nesse sentido tem sido defendado. Deve ser lembrado também que no século XX houve dentro dessa história um momento ético na história da ufologia que foi em 1978 no Conselho de Sulação das Nações Unidas onde cientistas da altura de o professor Leine Heine, o professor Jacques Vallée, o astronauta Gordon Cooper, diante do secretário das Nações Unidas e a iniciativa do premier de Grenada, se discutiu, se concluiu que o fenômeno ofo ameritava um organismo independente da ufo de as altas sentenças. Este momento épico deveria um desenlace negativo infelizmente pouco tempo depois ao ponto de que esta iniciativa ficaria correta. O contraste e o paradoxo de nossa situação é que entretanto tinha esse esforço de cientistas isoladamente, por outro lado, o mainstream da ciencia, o mainstream, ou seja, corrente, dominante de cientistas na época e até agora sostén que os extraterrestres ainda não mandaram o primeiro senado eletromagnético, muito menos mandaram as naves no planeta Terra, muito menos se aproximaram e, lógicamente, nem logo eles desearam para a fraconia. Isto é um main de ciencia. O programa ciente divulga a inteligencia extraterrestre se baseia nesse pressuposto, um pressuposto que ainda não foi feito desse contato e está procurando o primeiro contato. É aí que nós nos posicionamos a academia como uma organização de estudiosos que, baseado num ponto de vista científico, discorda, decide, vira um hereje no mestre da ciencia porque nós acreditamos que existem argumentos para poder propor a hipótese de trabalho que, talvez, sim, podem estar vivos. Nesse tempo, né, dessa figura que já citei, né, Próximo, fizeram esforços desde o ponto de vista científico, contribuizores, né, para o entendimento do próximo. Frone Annenheimer foi autor, digamos, da clasificação dos contatos inmediatos de primeiro, segundo e terceiro grau, sendo o primeiro grau o avistamento museu de dia e de noite por muitas pessoas ou poucas pessoas que pode até ser fotografiado, de nave com um comportamento anômago. O segundo grau, contato, em diante do segundo grau, considerou quando este fenômeno producia alterações tipo eletromagnéticas, um carro, um relojo, pousava a nave deixando vestígios, emaduras, radiação, no contato inmediato do segundo grau é um contato mais palpable, por se dizer assim. E o contato inmediato do terceiro grau é quando próximo, segunda clasificação de Jaén é quando um relato, né, a experiência, há testemunos, testemunos, me afirman o somente e ver a nave mais de Pusher e Fraterrestre. Em 1978, por aquela época, era uma época dourada, dourada, porque existia uma abertura, uma casuística rica, né, o lançamento do filme em encontros imediatos, quando está terminando do terceiro grau de Spiller, na verdade, até na minha apreciação, é considerado o melhor filme de ficção que dá uma reflexão da realidade, da época, né, a época, né, outro cientista como o do John Mack, meu colega de Harvard, grande cientista, escritor, né, que teria coragem de investigar os casos de abdução, escreveu um livro, e, infelizmente, ter, naquela época, um preço muito alto de apagar, né, porque foi processado, o CKRM processou a ele, né, e depois de muitas batalhas, judiciales, né, teve que ser exibido o evento em Haiti, sobre abdução, e se consagra o fenômeno de abdução como contacto inmediato de quarto grau, até uma preciosa pesquisadora brasileira, a Dra. Gilda Morgue, que está presente, né, assistiu, faz uma grande contribuição nesse evento a contribuição do Dr. Reijer Leir, né, cirurgião, que, em alguns casos de abdução, com evidência radiográfica de algum corpo estranho, submeteu a cirurgia e retirada de alguns implantes que, analisados em microfone eletrônico, não eram componentes biológicos, não tinha aplicação de ser componentes biológicos, isso foi uma descoberta extraordinária, na próxima, infelizmente, quando conversé e conheci a ele em 2003, em Los Angeles, né, o apoio que poderia dar em quanto a orientação para escribir um paper, que não teve um sucesso ideal. Então, como este cientista saiu do mundo, né, eu já, com uma época, com mais de 30, agora, com mais de 40 anos, dentro da UFOROLINIA, né, exploré, exploré, exploré as raíces de onde eu nascido, na cidade de Lima, Perú, e contar para vocês que Perú é um país, né, eu não conheço todos os países do mundo, eu não sei, um 20 países, né, mas Perú é um país que pode ser candidatado, além de ser um dos melhores do mundo em culinária, né, isso é uma coisa assim já estabelecida, ceviche peruano, e todas as coisas, nossa senhora, se pode candidatar também, a nível do mundo, como consumidor dos vestígios arqueológicos de civilizações bem, prova, desconhecidas e de outro planeta, isso é uma coisa vai competir com o Egito, aí, e em terceiro lugar, o Perú, né, deve ser considerado um candidato a ser um país do maior área quente de avistamento de óleo, seja pela sua característica natural, biológica, histórica, magnética, etc. Próximo. Ainda mais, na área centrada do Perú, na região do Santo, né, do Departamento de Ancas, se dá de Guaragólias ou avistamento, né, de avistamento recordado por jornal, isso não é uma coisa empírica, medicera, não, são publicações, é jornal de avistamento, do Departamento do Próximo. E foi aí, nessa região, que o primeiro álbum, é de estudo, né, já vai ser consagratorio, né, foi o caso de Vicko Novi, o senhor, claro, o capitano, é que sobre o sintónico Vicko Novi escreveu o seu relato de contacto con sede de álbum de 1960, de contacto físico, né, ele conta o relato, como é o engenheiro de uma central hidroeléctrica, ele conta o relato de uma matéria dramática para o livro do Próximo. Conheci a ele, pessoalmente, tivemos várias entrevistas, viajamos a lugares, de mil metros a altura, até, com risco de vida, eu acho que, na época, a gente tinha que passar com um carro pequeno, estreito, um desiladeiro, eu acho que o Roberto, se, se, o povo viajou, eu acho que quando eu sou mais novo, eu sou mais audaz, eu acho que já não iria, Próximo. Chegamos a central hidroeléctrica, ou lugar, o olfato, conversando com testimonio, Próximo, chegando a conclusão da autenticidade, por uma série de elementos, né, de este, de este retrato de contacto físico com seres, né, de Apo, de planeta Apo, que, posteriormente, se esclareceria que era a condenação Alfa Centauro, Próximo. Este primer esforço, né, como cientista, já, já com o meu grado de doctor, doctor em medicina, de la Universidade de São Paulo, o meu grado de medicina será presentado en dois, simultaneamente, en dois centros académicos, uno no Perú, na Unidade de Fórdia, do São da Universidade Federico Iarreal, e aqui no Brasil, no memorário da América Latina, na Biblioteca Victor Silvita, na presença do embaixador do Perú. E isso foi o primeiro grande esforço, Próximo. Infelizmente, o primeiro projeto do caso de Iconópolis, pensei que, depois disso, já ia pinturar a chuteira, né, e o resto, os cientistas, já não fizeram sua parte, né, mas a vida não é assim, a vida não é assim, eu vi que tinha tido pouca repercussão miliática, incrívelmente, até dentro da comunidade, eu foro, e que isso passou desapercibido, né, se imaginam vocês, né, quem conhece o memorário da América Latina, falar de extraterrestres no memorário da América Latina, alguém se imaginou uma coisa, aí vão, empalhadores, políticos, ativistas, falar de, de, no memorário, é uma coisa assim, desapercibida. Isso motivou, né, a que fôssemos tras outros projetos, né, no mais duro, né, seguindo os parâmetros mais duros da ciencia, toda aquela sequência, né, desde que, qual a problemática, é um método de execução, é próximo. E aí, a gente, colou um caso de outro, de outro casista que era no Peru, um motorista, um motorista que foi, que nos manchete, no ano 83, apareceu como que ele tinha sido curado, milagrosamente, de uma cangela no braço por causa de um accidente. É próximo. Novamente, uma expedição, um grupo de colaboradores, amigos, simpatizantes, colegas, etc., de hallarmos ausentes novamente, próximo. China reporte, né, fotografías, braço cancrenado, como vocês podem ver, no centro, né, e relatos de médicos, próximos, que testemunhavan que ele, de um dia para outro, né, ele avisou ainda, que esse curado por seus amigos extraterrestres, é considerado louco, né, era louco para a família, louco para a colega, louco para a jornalista. Ele aí durante toda a sua história posterior mostraria olhando como uma pedra que vocês veem aí em branco e negro, desenho das naves, desenho de E.T., próximo. Este caso seria, por su para mim, como cientista, o caso que ele poderia demonstrar científicamente em uma revista a presença de E.T. Ele estava vivo, ele estava com braço em perfeita condições, como médico, com 4 especialidades e poderia certificar isso, mas, e isso é insuficiente, a minha impressão, tinha que ser submetido a examens de angiotomografia, tomografia, para que o resto possa comprobar que seus traços devem ter as condições, perfecto. Pode, 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 Em entrevista com um médico que tratara, na época, salvar o lugar, com o Dr. Zavedra, um neurado a direita, pode, 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 a Dra. Benítez, também, testemunha, de que os porcentos que aconteceram com o Dr. Zavedra, o Dr. Zavedra, o Dr. Zavedra, pode ser, em toda a lesão de 1900, que complementia nervos, ligamentos, artérias, veias, que foi um acidente grave, irrecuperável, e salvável, e que, finalmente, nele, por uma série de dificuldades, complexas, uma série de dificuldades, não pude ser levado ao laboratório a esta pessoa, por uma série de factores contados na obra, por dizer, dos santos, em 1973, no ano em que fizemos contacto. Provação. Um caso de Donato Cervantes, e sua destina, que quase fez abandonar a reforma do dia, porque o meu objetivo era levar a casística e ganhar um nível de publicação científica, por isso é tanto hipótese que ele se está. Na época, em 2014, conversamos com o sabio Rubens e Guilherme Avila, conversando com ele, conversamos com a ideia do professor Haigle, do professor Valé que discutiam, que na verdade, a complexidade do fenômeno UV é tão complexo que ele disse em si mesmo, ele é um desafio no sacienzo. Em 2014, ele criou o último forzo de Final Contra Project, que vale um grande esforço moderno atuado em 2011, reuniu um grupo cientista em Brasil para investigar seu contacto de quinto grau, definido ou contactado, ou contactado com sede inconsciente, físico, físico ou mental, com fluxo de informação. Não vou repetir a negativa, o estado atual da negativa do estado, o dato paraligma, próximo. Não vou entrar no fundo, o paradoso de Fermi, que nega KD, se eles se dan KD, próximo. Um informe com furado totalmente, mil páginas, novecentas de resultados que a firma tem. Então, coisas que foram ultrapassadas, próximo. Atualmente, né, existe evidência para sustentar hipóteses, próximo. E aqui vem nossa argumentação. Evidência civilização no passado, a equação de Drake calcula que somos galáxias, chegando todas as probabilidades de mil civilizadores dentro de nossa galáxia, tem condições de traer contacto. E se não fizeram, nós nos vimos, vai ser em qualquer momento, não é assim? As teorias de buracos de muñeca que não viagem rápida dentro do universo. As teorias da membrana CM, multiversos, astronautas, uma série de elementos que sustentam a hipóteses. A hipótese que foi um método para provar que um contactado, um suposto era autêntico, tínhamos criado um método, assim como para medir o calor, se mede método, termômetro, radiação. Como íamos a responder se um contactado era autêntico? Um suposto, quando estávamos. Nossa contribuição. Criamos um método de 12 critérios baseado em critérios de verdade dos grandes cientistas e filósofos tentando o que é verdade. A verdade é que se toca, a matemática, que se demonstra. Uma série de cientistas que, juntamente as duas vertentes, tanto o conceito clássico de ramassar minha experiência em 40 anos, se criou esses dois critérios subjetivos. Isso já está publicado em uma revista científica em 2016, até tem uma versão, um livro em português também, a definição dos critérios de avaliação de um suposto contactado, critérios subjetivos e objetivos, que foram aplicados a um grupo de 72 supostos contactados. Elementos que têm consistência histórica, lógica, intuição, critérios objetivos que têm um testemunho, um objeto, intuição, etc. Isto é a grande contribuição de Fania com uma das duas vertentes. As pessoas como o conhecido Frey, Arthur Berlé, Domingo Yesi, Figueirino, Billy Meyer, foram submetidos a esse escrutínio, a essa avaliação por dois pesquisadores independentes. E assim, os resultados, depois de vários anos, próximo a Roberto, por coincidência, foi em junho de 2016 na asamblea legislativa, ali em Chilaria os resultados, usando esse método para ver se um dos 72, dois dos 72, ou mais ou nenhum, a alta probabilidade, porque em ciência tudo é de probabilidade. Lembrando a Copérnico que a sua contribuição foi teórica, Darwin também, e até inicialmente Einstein, suas grandes teorias, conceitos teóricos, depois amplamente confirmados. Nosso trabalho, próximo, que também tinha a fórmula de equação desses dois critérios, da fórmula de verdade para estabelecer se algum dos 70 anos podia ser considerado autêntico, como vocês veem aí o resultado. Então, a maioria eram de base em Coreia, ou seja, falsos. Psicoses, amnição, confusão, ativação do lado de um grado, trauma, a grande maioria, eu diria, atualmente tem mais ainda, são falsos. Mas aí, o prêmio, a cegura, que como vem na direita, 5 problemas, 25 de 72 foram critérios suficientes. Próximo. Adamski, Sixto Paz, Emilio Ivanka Reis, não somente conseguimos estabelecer a tendência, que se não há de ver mais os autênticos eram homens que mulheres, o próximo. O contacto poderia acontecer em qualquer fase da vida, o próximo. Tinha, além, mais informações que a Yechi pude estabelecer, como essas informações, sobre origem do que vem, por que vem, que conceitos tem sobre organização social filosófica, e assim, se o mistério do século XX foi resolvido, que eles são, de fato, um fenômeno de solidariedade real, procedente de uma série de civilizações. Então, o mistério está inventado. Porém, quando a Yechi chegou e defendemos isso, a Yechi descobriu novos outros mistérios. E aí, nossa história continuará. Obrigado. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto